Desconto? Promoção? Meu Deus, eu vou perder! Vamos falar a verdade? Todo mundo ama um descontinho. Você já deve ter clicado naquele site que falava de uma oferta imperdível, ou vasculhado uma loja que prometia que estava tudo na metade do preço. Quando chega Black Friday, então, a gente já fica ansioso para fazer as compras que estava sonhando há tempos. Tem gente que aproveita para adquirir aqueles itens de uso cotidiano com um belo desconto. E tem quem use a Black Friday para adiantar os presentes de Natal ou simplesmente para se dar um mimo. Mas existe alguma solução mágica para manter o autocontrole e não se deixar levar pelas emoções diante de um desconto imperdível? Como saber se você realmente quer comprar um produto ou se simplesmente está sofrendo com sintomas da ansiedade? Nessa indefinição, tem gente que compra aquilo que nem queria tanto assim só pelo medo de perder uma oferta. No episódio de hoje, a gente te mostra como o cérebro afeta a sua decisão de compra e traz algumas dicas práticas para te ajudar a não perder a batalha para a ansiedade nessa Black Friday. Eu sou a Erika Paixão e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Ai, que ansiedade! A gente já falou de ansiedade por aqui várias vezes e sobre como ela está ligada à nossa relação com o dinheiro. Lá no episódio 16, a gente explicou que o Brasil é considerado hoje o país mais ansioso do mundo. E quase 10% dos brasileiros têm algum tipo de ansiedade, segundo dados de 2019 da Organização Mundial de Saúde. Cada pessoa tenta aliviar essa ansiedade de uma maneira diferente. Tem gente que desconta na comida, outros praticam atividade física como válvula de escape, alguns partem para as bebidas alcoólicas e outros tipos de compulsão, e tem gente que faz compras. Isso acontece porque comprar libera hormônios relacionados ao prazer no nosso cérebro, como a dopamina e a serotonina, e causa uma sensação de bem-estar instantânea. Durante a pandemia de covid-19, por exemplo, esse comportamento ficou ainda mais evidente. A pesquisa Barômetro Covid-19, sobre mudanças de hábitos, realizada pela consultoria Cantar na América Latina, mostrou que o Brasil registrou o maior aumento de compras online durante a pandemia, 30%. Outro estudo, da plataforma de cupons de desconto online Cupom Válido, apontou que as compras online no Brasil cresceram mais de 22% em 2022. E olha só, nada contra as compras online, viu? É importante aproveitar o que o dinheiro pode oferecer e os descontos que aparecerem na época de Black Friday. Mas como explica a economista comportamental Flávia Ávila, o problema surge quando as compras servem apenas para aliviar uma tristeza, uma frustração ou algum outro sentimento negativo. Ávila é fundadora da InBehavior Lab, laboratório que estuda o impacto do comportamento na tomada de decisão e fala a seguir sobre esse tipo de compra por impulso. Ansiedade pode gerar, sim, compras que não são as melhores para a gente. No momento mais ansioso, no momento que exige, que a gente sente algum tipo de vazio, de busca por algo, algum desconforto, as compras podem ser uma solução aparentemente fácil para melhorar aquela sensação. Pessoas que vivem numa frequente ansiedade podem gastar muito mais e realmente colocar os pés pelas mãos. Então, em momentos de ansiedade que você sente, muitas vezes aí uma boca mais seca, um suor, alguns sintomas que você fala assim, poxa, não estou no meu melhor, não estou nesse momento. Evitar de tomar decisões importantes, ir para sair, para compras, usar menos a internet. Então, a gente tem hoje em dia esse gatilho fortíssimo que são as compras a um clique. Ai, por que eu fiz isso? Quem nunca se arrependeu daquela compra feita em um momento de ansiedade sem pensar direito, que atire o primeiro cartão de crédito. Mas fica tranquilo que isso não acontece só com você não, viu? Na verdade, são os atalhos que a mente pega que afetam as escolhas financeiras de uma pessoa. A melhor forma de evitar as compras desnecessárias é entender como a sua mente funciona e, a partir daí, criar algumas estratégias que vão te ajudar no dia a dia. Eu vou falar sobre algumas delas mais para frente. Mas agora, bora para a explicação do motivo por que tomamos umas decisões sem pensar. Nossas decisões são muito menos lineares e conscientes do que a gente gostaria de imaginar. Muitas vezes, a gente é afetado por fatores que a gente nem imagina do nosso contexto, do nosso ambiente. E um dos gatilhos muito utilizados nessa era é o gatilho da escassez. Por quê? O que ele provoca na gente? A gente é muito avesso à perda. Então, quando você tem disponível algo ali por um preço mais barato, por pequenos segundos, poucos segundos, você tende a reagir de forma mais imediata, muitas vezes impulsiva e trazer esse lado mais instintivo para a gente, fazendo muitas vezes mais investimentos, tomando mais decisões, porque a gente está nesse sistema e está evitando, buscando evitar uma perda e nem sempre tendo um ganho equivalente. Você pode entender mais sobre o funcionamento dos sistemas cerebrais no episódio 63 do Semanada. Lá você também encontra uma lista de mecanismos que o cérebro encontra para tomar decisões rápidas, que muitas vezes não são boas para você. Meu cérebro é ansioso? O cérebro humano é ansioso por natureza. No livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg explica como um hábito é criado. Basicamente, uma ação que estamos acostumados a repetir diariamente, como comer um doce todos os dias após o almoço, tem três etapas. Uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A deixa é o motivo, o gatilho que te leva a uma ação. Nesse caso, poderia ser aquela vontade de comer algo doce sempre que você termina de almoçar. A rotina é caminhar até a lojinha de doces na volta do escritório ou abrir o armário da cozinha em busca de um chocolate. Já a recompensa vem do prazer que o doce traz instantaneamente. Quando tudo isso é repetido inúmeras vezes, temos um hábito formado e algumas consequências para a saúde nesse caso. Mas segundo Duhigg, estudos científicos mostraram que, com o tempo, o cérebro começa a antecipar a sensação de prazer que a recompensa provoca. Ou seja, só de pensar em todo aquele açúcar e no gostinho delicioso do chocolate, o seu cérebro já sente os efeitos. Ele cria um anseio pelo prazer que o doce proporciona. E esse anseio só reforça o hábito de comer uma sobremesa todos os dias após o almoço. Essas vontades também podem ser despertadas por diversos gatilhos, como sensações, memórias, cheiros. A Black Friday, por exemplo, é um período repleto de gatilhos. Quais são os gatilhos da Black Friday? Anúncios na TV, no rádio, na internet, e-mails, post no celular, cartazes de liquidação pelo shopping. Os estímulos para tentar te convencer a aproveitar os descontos nessa época são muitos e vêm por diferentes canais. E, embora a ansiedade não seja necessariamente provocada pela Black Friday, esse período pode gerar gatilhos para o problema. Ou seja, ao ver um anúncio, o cérebro pode antecipar o prazer que o ato de comprar gera e, assim, reforçar essa ação. Se isso acontece frequentemente, gerando arrependimento e prejudicando a sua vida financeira, pode ser sintoma de um problema crônico, como a compulsão por compras, chamada de oniomania. Por isso, sempre que você se deparar com um desses gatilhos, mantenha o foco e se pergunte sobre a real necessidade da compra. Será que você precisa comprar mesmo? Ou é apenas um momento de ansiedade? Como triblar a ansiedade na hora das compras? As lojas sempre afirmam que os descontos e promoções são por tempo limitado, ou que terminam hoje, ou que são só até amanhã. E, no caso da Black Friday, elas têm mesmo um dia para acabar. Mas não ter pressa vai ser a melhor maneira de passar pela data sem cair na tentação de uma compra desnecessária. A melhor maneira de lidar com a ansiedade que esse período pode gerar é não aceitar a primeira decisão que vem à sua cabeça. Como explica a economista comportamental Flávia Ávila. Em níveis mais altos de compulsão de compras, o mais importante é você deixar o mais difícil possível a sua decisão. Não fique com cartões de crédito, não deixe cartões de crédito automático nos aplicativos. Peça para uma pessoa próxima te acompanhar em algum tipo de decisão maior que você for tomar, num almoço, num café. Fique próximo aí de pessoas. A internet, o computador e o e-commerce são grandes vilões nessa hora. Então, evite o máximo. Tente se distrair com outras coisas e criar mecanismos para isso. Além disso, tem outras coisas que você pode fazer. Busque informações antes de decidir sobre compras maiores que implicam em gastos altos. Pesquise e compare preços em diversas lojas. Adie aquela compra pelo tempo que for possível e faça uma lista com todos os itens que você precisa e quer adquirir. Anote prós e contras da aquisição e pondere. Se, depois de tudo isso, você perceber que ainda quer comprar, então tudo bem. Nesse caso, a melhor opção é aproveitar os descontos que só a Black Friday oferece. A compra em si não é vilã. É um momento prazeroso e recompensador se for feito com responsabilidade. O importante é conhecer os mecanismos de venda que te geram gatilhos de compra por impulso e navegar por eles com paz e tranquilidade. Esta edição de Semanada fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como quase 3 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link pra assinar newsletter tá aqui na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Jonathan Castro. Narração, Érica Paixão. Gravação, Nicole Samperi e Rafael Oliveira. Edição, Mari Crestani. Produção, Mariana Gabriel e Mariana Jardim. Direção de Arte, Ana Oliveira. Miradora de Arte, Ana Oliveira.